Cabeça pesada E um copo d'água na mão É mais uma ressaca Que entrou pra minha coleção De novo eu fiz tudo E prometi não fazer Bebi e dei trabalho Muito louco eu liguei pra você Mas pode ser Que esse âmbito seja frequente Eu bebendo pra esquecer a gente Eu acho melhor eu parar Mas pensando bem Vou perder de novo Já te veio O meu modo sofrimento Vou te esquecer Mas o processo é lento De cara cheia E o coração doendo Vou perder de novo Já te veio O meu modo sofrimento Barro e talou Que o processo é lento A cada gole Eu vou te amar do menos De novo eu fiz tudo E prometi não fazer Bebi e dei trabalho Muito louco eu liguei pra você Mas pode ser Que esse âmbito seja frequente Eu bebendo pra esquecer a gente Eu acho melhor eu parar Mas pensando bem Vou perder de novo Já te veio O meu modo sofrimento Vou te esquecer Mas o processo é lento De cara cheia E o coração doendo Vou perder de novo Já te veio O meu modo sofrimento Barro e talou Que o processo é lento A cada gole Eu vou te amar do menos Eu vou te amar do menos Eu vou te amar do menos